Fala pessoal, estamos aqui na abertura da temporada 2022 da NFL, estou aqui com o Patrick. Patrick, nós somos exemplos da mistura do FABR com a NFL, que está se encontrando aqui hoje. Como que é para você, que é jogador, treinador, criador de conteúdo, ver a NFL se misturando com o FABR? Cara, é muito legal a gente ter um evento como esse, reunindo as principais pessoas que estão trabalhando com a NFL aqui no Brasil e a gente vem se esforçando tanto para levar esse esporte para cada vez mais pessoas. A gente tem um evento desse na abertura da NFL, a gente sabe que quando setembro chega é aquele momento que a gente fica muito feliz. A gente tem tido o FABR ao longo do ano, mas a NFL é diferente e a gente tem que conseguir trazer essa dinâmica aqui para a FABR. A gente precisa trazer esse tipo de entretenimento para a FABR. A NFL não é só o jogo, não é só em si o esporte, e sim também o evento, a gente tem um show de abertura. Quando a gente conseguir trazer esse tipo de evento para o Brasil, a gente vai estar chegando perto do que eles chamam de cultura do futebol americano. Então acho que esse é o nosso objetivo a partir dos próximos anos aqui. Aproveitando, qual é o importante também para esse pessoal? Porque a gente, com certeza, tem gente aqui que não conhece o FABR. Então como é o importante você considera, você, eu e outros caras do FABR, também disseminar a palavra de que existe futebol americano além da NFL? É cara, acho que esse é o nosso propósito, a gente está aqui por esse propósito, é trazer a galera que curte a NFL, que é apaixonada, porque o futebol americano ele vicia, cara. E a gente fica tanto tempo sem, que quando você está viciado em alguma coisa, você tem que começar a entregar outras coisas para essa pessoa. Então, cara, o cara que é viciado em futebol americano, deixa eu te mostrar aqui o nosso esporte aqui no Brasil, cara. Tem uma galera boa jogando, a gente está conseguindo crescer, a gente está conseguindo levar seleção para a Copa do Mundo, a gente está conseguindo levar seleção para o World Games do Flag Football. Então, assim, cara, o nosso propósito aqui é mostrar que existe futebol americano no Brasil, que a gente está crescendo e que um dia a gente vai representar muito bem nesse esporte. Fala, pessoal, estou aqui com o Pepe, estamos no evento de abertura da NFL. Pepe, é a conexão do fã com o cara que trabalha com o esporte, todo mundo junto, comemorando a NFL. Qual é o sentimento de juntar tudo isso num lugar só? Primeiramente, meu amigo, é bom a gente finalmente encontrar, né? Pessoalmente? Pessoalmente. Esse universo que a gente grava tanta coisa junto de longe, né? Todo mundo se conhece, mas é a distância, é complicado, cara. Mas, ó, foi muito bacana, a gente estava até falando aqui antes de gravar, que eu acompanho a NFL há muitos anos e eu fico emocionado toda vez que eu vejo, tipo, os eventos juntando uma galera, o pessoal que se conhece à distância, que cobre, que é fã, que torce. Eu fico emocionado e, cara, realmente é um sentimento indescritível, porque você olha em volta, assim, eu não imaginava durante muitos anos que algo assim poderia acontecer. Então, eu acho muito bacana, cara, muito bacana, é bom demais reencontrar velhos amigos e encontrar amigos que não conheciam pessoalmente ainda, é muito bom. Agora eu vou te falar uma coisa. Beltrão voltou a contar com a NFL Brasil, o Rafão está com a NFL Brasil. Quando que a gente vai ver o Pedro de volta? Porque o pessoal quer. Eu, o Matheus, quero. Pô, então, ó, já tá certo. Vou voltar esse ano, eu tô resolvendo outras coisas agora ainda. O plano era inicialmente ter voltado agora até começar a temporada. Não deu, mas até no máximo novembro, com certeza, eu tô voltando aí a falar de NFL, falar de várias coisas. Não só de NFL, mas falar muito de NFL, trazer vocês lá participar também. Essas parcerias e amizades que são sempre boas. E pra gente fechar, estamos vendo hoje um Bills e Rams, jogo muito pegado, duas equipes que são fortes candidatas. Mas além do meu Dolphins e do seu Broncos, que outros times estão na briga pelo Super Bowl? Olha, acho que os dois times de hoje, o Dolphins é um time que acho que pode surpreender, o pessoal fica zoando, mas pode surpreender. Broncos vem forte, mas eu gosto muito do Packers pra temporada, porque é um sentimento, assim... Não dá pra questionar o Aaron Rodgers, né? Não dá pra questionar o Aaron Rodgers. Dallas Cowboys é um time que pode surpreender, vamos ver se finalmente passa aquela piada de sol nos 90. Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs. Mas meu palpite no momento, pelo menos, pro Super Bowl, é Buffalo Bills e Green Bay Packers. Bom, tô aqui com os caras da NFL Brasil agora, né? Rafaão Martins, Guilherme Beltrão. Começando com você, Rafaão, é... Dá pra explicar, tipo, todo esse evento, toda essa loucura que tá sendo a NFL Brasil em loco, com um telão, com todo mundo aqui? Cara, falei com o Belt, falei com o Colinho no ano passado, que a gente tá viciado em fazer história. A gente tá querendo mais. E onde deixar a gente botar o pezinho, a gente vai botar. Eu acho que a gente precisa. Eu acho não. Todo mundo sabe. A gente vê na internet, a galera pede, pede evento. Esse foi o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, como o que a gente tá fazendo na NFL Brasil é ganhar espaço. Porque a gente tem que juntar essa comunidade, falar cada vez mais de futebol americano e divulgar esporte que é apaixonante. A gente tá aqui por causa dele. A gente tá vendo a galera da confederação aqui também, porque a gente quer aumentar essa crescente esporte. Daqui a pouco, se tudo der certo, vai ser olímpico. E a gente tá aí na briga pra cada vez mais ganhar espaço no Brasil. É, Ibel, ano passado você já fez a participação mais que especial, né? Tá no Super Bowl. E esse ano agora é definitivo com o pessoal. Então como que é pra você também estar com o Rafão, estar com o Golim, estar com a Vevito, todo mundo fazendo essa equipe. E como o Rafão falou, fazendo esporte ser mais visto e em diversas plataformas. No YouTube, no Instagram, de diversas formas. Cara, é um sonho, né? Trabalhar com a NFL, ter o selo da NFL atrás de seu trabalho, assim, é uma parada surreal imaginar isso, né? Porque antes da gente ser jornalista, antes da gente trabalhar com isso, nós somos fãs, né? Nós amamos esse esporte. Então saber que a gente tá sendo reconhecido dessa maneira, com quem a gente tá trabalhando. Ainda mais ao lado dos nossos amigos, pessoas maravilhosas. O Golim, a Vevito, a galera da produção. Enfim, tem sido um sonho. A temporada acabou de começar, tá sendo o marco zero aqui da temporada. Então, assim, a gente espera, como o Rafão falou, tá viciado em fazer história, que essa temporada seja o início de uma história muito bonita, cara. Mas, assim, o evento de hoje é meio que um recado, né? Pra dizer que, ó, a gente tá aqui, tá de olho. A gente quer trazer o conteúdo pro fã de NFL. O fã de NFL é um fã que precisa de conteúdos, assim, fora da internet. Coisas presenciais, coisas físicas. Então, isso aqui é um primeiro passo muito maneiro. Eu tô muito orgulhoso de fazer fã desse aqui. Tem tudo isso no Brasil, juntando essa galera toda também, né? Que é fã, como você falou, né? Que aqui a gente, hoje a gente tem muitos jornalistas, muita gente, mas todo mundo é fã, todo mundo tá vibrando, o que tá acontecendo? E já que nós estamos pro lado de fãs, só pra gente fechar. Além de Vikings e Chargers, quem mais é candidato pro Super Bowl? Cara, os dois que estão jogando hoje, né? Bills e Rams são candidatos. Dá pra colocar o Chiefs, dá pra colocar Tampa Bay, Green Bay Packers. Acho que vai ser... O Chargers já falou, né? Mas eu vou reforçar. E acho que essa galera aí tá disputando. Vai ficar entre essa galera. E além do Vikings, Rafão, quem mais tá na briga? Eu vou ficar nos meus irmãos roxos da conferência americana. Baltimore Ravens, que já tinha um time massa no passado. Uma pena que lesionou tanto. E eu tô de olho nesses caras, que eu acho que eles vão fazer uma baita temporada também. Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer de coração vocês dois que estarem participando, pelo convite também. Esse gigante, Matheus Orelas, que tá aqui pra gente. Mas de verdade, agradeço muito pelo convite, poder estar aqui. Toda correria que o Rafão sabe que foi pra chegar aqui no Rio de Janeiro hoje. Mas, gente, brigadão. A temporada começou, então, tamo junto. E tem muita NFL vindo por aí.